E eu disse-lhe assim, epá, estou a um tempo atrás, estou a um tempo atrás, ela disse assim, epá, não é devagar, eu disse assim, epá, qual antes que lhes o sonho, epá, qual antes que lhes o sonho, e depois, não sei encostar, encostar, ah, já está a dar, foi o que eu disse, já está a dar, já está a dar, não sei o que eu disse, olha, já está a dar, pois eu já disse que estava a dar, e entre maneiras que, está a dar, e assim, foi assim o filme, foi, um tipo, uma pera e foi dormir, assim, foi dormir, é, pap, coisa, agora bem, estou, vou, quero gravar uma música de tal, uma música de tal, uma música de tal, e uma música que é de natal, pronto, sempre para dizer, o título é natal, e é sobre natal, ou dedução, para quem já tinha, já sabia, pronto, parabéns, e depois coisa e tal, epá, e pronto, epá, e pronto, epá, comentem, é, comentem, é, comentem depois esta porcaria, a ver, está, ah, vai para casa, para casa não, que já estou em casa, epá, alfá, não, já está quase a adiantar, depois comentem qualquer, bom, não interessa, mas é, vamos ver, vamos ver assim. É natal para ti, para mim, para nós, é natal aqui, aí, vos avós, é natal para ti, para mim, para nós, é natal. É natal, tudo me calhou, pronto, com o crente, com o que me não, é natal, é natal, para ti, para mim, para nós, é natal, com a família, depois a mim, desculpa, é natal, é natal, é para mim, para ti, para nós, é natal, para ti, para aquele carro, e para nós, é natal. É natal para ti, para mim, para nós, é natal. É natal.